A orientação para a moradora não transitar em áreas comuns com vestes que não sejam bermudas ou roupas mais adequadas, assim como roupas de academia e shortinhos, fazendo com que casais se sintam constrangidos. Você que mora num prédio, se liga nessa aí, pra você mulher que gosta de roupa curta vestir, me fala o que faria nessa situação, de não poder usar roupa curta só por chamar a atenção. Najara é o nome dela moradora de um prédio, que gosta de treinar pra manter seu corpo atlético, reflete, por ela usar shotinho e vestir calça leg, uma vizinha não gostou e falou que isso é um assédio. O ciúme do marido fica de olho na moça, tentaram proibir pra ela não usar aquela roupa, o e-mail pra Najara foi enviado, de uma solicitação pra trocar do vestuário. Ela é indignada com o e-mail que recebeu, na hora atrás do síndico a moça desceu, e aquela informação o homem desmentiu, e o síndico falou que essa regra nunca existiu, era uma mulher do prédio se sentindo ameaçada, porque o marido dela pra Najara olhar, só pode ser inveja, isso não faz sentido, era dor de cotovelo e ciúmes do marido. Conselho pra recalcada que fez isso daí, ei maluco isso lhe impede seu marido de trair, o problema não tá na roupa que ela gosta de usar, o problema é o maridão que não sabe te respeitar. A moça pra vocês ela não deve nada, ela tá vestida doida, ela não tá pelada, a se a Najara não tivesse esse corpão, duvido que a invejosa tava com preocupação. O tal conselho não queria que ela circulasse assim pelas áreas comuns do condomínio, usando shorts. Com a roupa de academia a moradora implicou, porque o marido dela pra moça olhou, e querem que no prédio não circule mais, diz que roupa de treinar é vulgar demais. Se fosse com você o que você faria? Sua leg short curto de usar tu deixaria? Comenta aí e deixa sua opinião, pra aquelas que tem inveja das outras que tem corpão. Se fosse com você o que você faria? Sua leg short curto de usar tu deixaria? Comenta aí e deixa sua opinião, pra aquelas que tem inveja das outras que tem corpão. Beleza galera, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixa um like pra dar uma força pro Dilmora Comenta aí, deixa seu comentário que eu tô sempre dando amém Todos os comentários, tô sempre lendo os comentários também E se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, tá bom? Deixa seu like que ele é muito importante pra mim Me ajuda demais, tá? Isso faz identificar se o vídeo tá sendo legal Se é o tipo de vídeo que vocês querem mais vezes, tá bom? Então quanto mais like tem, mais vídeo desse conteúdo Desse tipo de conteúdo eu vou fazendo pra vocês, tá bom? Segue o Dilmoro no Instagram, Dilmoro numeral 100 E eu tô lá no Kawai também, tá bom? Um link aqui acima pra você se inscrever no Kawai E você ganhar dinheiro Você baixa o Kawai, clica no link aí Coloca o código aí certinho Que eu ganho dinheiro e você ganha dinheiro também, tá bom? Tamo junto e misturado Até o próximo vídeo, Deus abençoe vocês Tamo junto, tá? Forte abraço, tchau, tchau